Bom dia pessoal, Sérgio da Personal Service Car, São Bernardo do Campo, de São Paulo, beleza? Tudo bem com vocês, galera? Bom, primeiro eu quero falar para vocês aí a preocupação que nós estamos tendo aí em relação aos cuidados de higienização com o carro dos nossos clientes, ok? Então a gente tem usado o álcool, né? A gente tem usado as luvas para não tocar em nada no carro, na chave, nas maçanetas, a capa de banco, temos usado a capa de banco e os protetor para colocar no volante, freio de mão e alavanca de câmbio, beleza? Então temos tomado todos os cuidados aí para a gente proteger o carro do cliente e nos proteger também, beleza? Esse carro aqui já está preparado, nós vamos começar um diagnóstico nele. Todos os cuidados estão sendo tomados aí com o Covid-19, inclusive todos os carros que fazem revisão com a gente aqui, a gente está fazendo um tratamento com ozônio, ok? É importante lembrar que o ozônio é 100 vezes mais forte do que o cloro, então fumos e bactérias nos lugares úmidos, embaixo de painel, embaixo de carpete, a gente consegue eliminar isso, protegendo a sua saúde e a saúde da sua família, beleza? É isso aí!